TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 18 de maio. E você vai ver a seguir. Promotoria de Petrópolis apura condições da frota emergencial utilizada em substituição aos ônibus danificados em incêndio. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assina termo de cooperação técnica para mediação escolar em Petrópolis. Mulher é presa em Petrópolis acusada de matar a própria amiga. Polícia ambiental identifica terreno com indícios de movimentação do solo em Três Rios. Carro e moto colidem na localidade de Correias, em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Uma mulher acusada de roubar e matar a própria amiga foi presa na quarta-feira aqui em Petrópolis. A investigação teve início quando ela compareceu à delegacia em abril, relatando que ela e a vítima tinham sido roubadas por dois homens em uma motocicleta na cidade de Arraial do Cabo. Apesar da acusada ter sido presa em Petrópolis, o caso aconteceu no mês passado em Arraial do Cabo. A investigação teve início quando a própria acusada foi até a delegacia, informando que ela e a amiga teriam sido roubadas por dois homens em uma motocicleta. No depoimento, ela contou que os suspeitos teriam feito com que ela e a amiga se esfaqueassem e depois tentado atirar fogo contra as duas. A acusada, então, conseguiu fugir, mas a amiga teve cerca de 70% do corpo queimado. Com as investigações, os agentes constataram que ela estava mentindo e também participou do crime. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Larissa, pelas informações. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assinou um termo de cooperação técnica para a mediação escolar em Petrópolis. A assinatura aconteceu na última quarta-feira. E foi destaque da coluna Magna Vita do jornal Correio Petropolitano hoje. Novos tempos com uma justiça moderna e cidadã. Assim, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, definiu a missão do Poder Judiciário ao assinar o termo de cooperação técnica entre o TJRJ e a Prefeitura de Petrópolis para a realização de mediação escolar. O evento foi realizado na última quarta-feira e contou com a presença do prefeito do município de Petrópolis, Rubens Bontempo, dos desembargadores César Cury, Andréia Pachá e Alexandre Treixeira e do juiz José Cláudio Fernandes, diretor do Fórum da Comarca de Petrópolis. O assunto foi destaque da coluna Magna Vita no jornal Correio Petropolitano desta quinta-feira. A mediação tem uma série de técnicas dialogais, relacionais, comportamentais que a gente entende que sejam positivas e que podem contribuir para melhorar o relacionamento entre as pessoas de um modo geral. E é muito importante que isso aconteça desde logo, na primeira infância, no ensino fundamental, então é muito propício para a introdução ao conhecimento dessas técnicas de mediação e conversação. O projeto vai desenvolver com profissionais pedagógicos das escolas métodos que privilegiem a harmonia, o diálogo e a compreensão como solução para os conflitos. Além de tornar os colégios ambientes mais acolhedores, o objetivo é dar conhecimento aos alunos para que eles apliquem estas práticas no cotidiano. A gente está atuando no primeiro segmento do ensino fundamental, mas também no segundo segmento, e inclusive no ensino superior. Temos alguns convênios com a universidade, inclusive em Petrópolis, em que a gente troca essas informações em torno da mediação, contribuindo assim para a formação de uma grande cultura da construção de consensos, cultura do diálogo, com vistas a uma cultura de paz. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os intensos problemas sociais causados pela desigualdade exigem um Estado presente e ativo, com os poderes unidos para encontrar soluções. De acordo com o desembargador Ricardo Cardoso, o programa vai ao encontro da missão do Tribunal de Justiça de formar uma sociedade fraterna, com apreço pela educação e pelo amparo às crianças e adolescentes. A mesma visão de um poder judiciário, atento aos desafios do cotidiano e pronto para atender a população, é compartilhado pelo desembargador César Cury, presidente do núcleo permanente de métodos consensuais de soluções de conflitos do Tribunal de Justiça do Rio. O que a mediação propõe é reestabelecer a cultura do diálogo, a identificação de interesses e posições que possam ser convergentes, no sentido de criação de uma nova relação, de criação de consensos. O desentendimento, a conflitosidade, é inerente a qualquer relação humana, são pessoas individuais, temos pensamentos próprios, etc. Mas o importante é como lidar com isso, como tratar as nossas divergências, os nossos desentendimentos, as nossas opiniões em contrário. O que a mediação pretende é justamente criar esse ambiente, como unido de uma série de técnicas, que possibilitem o diálogo e a construção de consensos com vistas a uma cultura de paz. A gente entende que a mediação pode ajudar muito na criação desse novo ambiente. A segunda promotoria de justiça de tutela coletiva de Petrópolis instaurou na última segunda-feira um inquérito civil para apurar as condições da frota emergencial utilizada em substituição aos ônibus danificados por um incêndio na garagem da Petroíta na madrugada do dia 9 de maio. No incêndio, parte da frota que atende 40% das linhas de ônibus de Petrópolis foi afetada. A promotoria expediu um ofício à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte para que remeta no prazo de cinco dias um relatório circunstanciado da frota utilizada em caráter emergencial pelas empresas com indicação das condições de segurança e conforto, bem como a idade dos veículos. A promotoria requereu ainda informações sobre a contratação dos veículos, esclarecendo se é pública ou privada, e ainda informações sobre o rearranjo das linhas atendidas pelos veículos incendiados, com horários, frequência e alterações de percurso, entre outros dados. Tivemos uma reunião hoje com a doutora Vanessa Katz, do Ministério Público. A partir da nossa representação ao Ministério Público sobre o transporte público na nossa cidade, sobre a situação pós o incêndio na garagem da Petroita, ela instaurou um inquérito para descobrir o que aconteceu e principalmente acompanhar a situação dos ônibus que foram colocados em situação emergencial para cumprir as rotas do transporte público na nossa cidade, que seguem quebrando, deixando a população na mão e deixando a população em risco. A gente se compromete muito com essa pauta, porque desde que a gente assumiu, a gente sabe, é sempre debatido aqui nessa casa, a quantidade de demandas que a gente recebe em relação ao transporte público. E a gente não pode deixar, como já colocaram aqui ontem e hoje também na nossa sessão plenária, a gente não pode deixar a população na mão, porque a população se utiliza do transporte público cotidianamente. Ela depende do transporte público. A gente paga uma tarifa cara, não é barato andar de ônibus na nossa cidade. E ainda assim enfrentamos uma série de problemas. Então essa situação vamos seguir acompanhando, fiscalizando, porque as empresas precisam ser responsabilizadas pelo péssimo serviço que elas vêm prestado para os moradores de Petrópolis. A gente sabe da preocupação que foi instaurado o gabinete de crise, da preocupação de todos em relação a esse assunto, mas a gente reitera e reforça que as empresas precisam ser responsabilizadas pelo que está acontecendo. Vale lembrar que na última segunda-feira, um coletivo da empresa Master quebrou no Independência, próximo à Cidade Real. Também teve pane em um dos carros dentro do terminal rodoviário do centro. O coletivo chegou a ser empurrado por funcionários. A situação é complicada, tendo em vista que a primeira quebra foi registrada no dia em que a empresa iniciou a operação em Petrópolis. Na ocasião, um dos veículos chegou a ser flagrado durante uma transmissão ao vivo da TV Correio da Manhã, sendo rebocado na rua Coronel Veiga. A Polícia Ambiental identificou um terreno com indícios de movimentação do solo em Três Rios. A denúncia foi feita ao Disque Denúncia através do Linha Verde. Uma denúncia de crime ambiental encaminhada pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia levou policiais militares da 5ª Unidade de Polícia Ambiental ao município de Três Rios, onde identificaram a degradação ambiental de uma área com 4 mil metros quadrados. Cumprindo ordem de policiamento, a equipe esteve na rua de Acuí, onde observaram indícios de movimentação do solo, localizando ainda a existência de platores. Diligências foram realizadas com o objetivo de identificar os responsáveis, mas sem sucesso. Diante dos fatos, a 5ª Unidade procedeu à 108ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Na tarde de hoje, um carro colidiu com uma motocicleta na estrada União e Indústria, na altura de Correias, em Petrópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 3 horas da tarde. Um homem de 30 anos foi encaminhado para o Hospital Santa Tereza mas o estado de saúde dele não foi divulgado. E você vai ver depois do intervalo. Acidente grave entre dois veículos deixa uma vítima em Teresópolis. Maio é o mês da conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. Estão abertas as licitações para foodbikes e restaurante oficial da 34ª Bauerne Fest. Pico do Couto registra a temperatura mínima de 6 graus na quinta-feira. Mutirão do Bolsa Família é realizado em Nova Friburgo nesta sexta-feira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias, em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe, com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de R$ 84,00 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf-fit, step-fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se Uma colisão envolvendo dois veículos Foi registrada hoje na localidade de Albuquerque, em Teresópolis Uma vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Central Teresópolis O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia Rodoviária Foram acionados na manhã desta quinta-feira Para uma ocorrência no quilômetro 5 da RJ 130 Na localidade de Albuquerque, em Teresópolis Após um acidente de trânsito ter sido registrado na região Chegando ao local, foi constatada uma colisão Entre dois carros dos modelos Gol e Palio Que trafegavam em sentidos opostos A condutora do Palio foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros E encaminhada para o Hospital Central, em Teresópolis O estado de saúde dela não foi informado As violações sexuais contra crianças cresceram quase 70% no Brasil Os dados estão do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania O mês de maio é o mês de conscientização contra o abuso E a exploração sexual infantil Sinais sutis como agressividade, falta de apetite e isolamento social Podem denunciar que algo errado está acontecendo na vida de uma criança ou adolescente O abuso sexual é uma das causas de comportamentos assim E o crescimento desse tipo de crime no Brasil assusta Só nos três primeiros meses deste ano 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes Foram registradas pelo DISC-100 Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania E apontam um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022 Apesar dos números terem crescido, isso não quer dizer que a sociedade aumentou a prática do próprio crime Na verdade, as pessoas tiveram mais acesso à informação Canais para que possam veicular denúncias Hoje nós temos, por exemplo, o Conselho Tutelar muito atuante nessa proteção do direito da criança e adolescente As próprias escolas são obrigadas a noticiar quando vêem a criança com comportamento diferente O próprio hospital, quando faz atendimento médico, é obrigado a relatar, por exemplo, se ele encontra algum tipo de abuso Seja físico, sexual Então isso tudo faz com que os meios de comunicação e a forma de denúncia tenham ampliado E permitindo que muitas crianças sejam socorridas por uma atenção especial E até mesmo a cessação desse tipo de violência O dia 18 de maio é marcado pela mobilização do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Durante todo o mês é realizada a campanha do Maio Laranja, com ações de combate a este crime O objetivo é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da defesa dos direitos de crianças e adolescentes No caso do crime de abuso sexual, nós temos uma pena considerável que pode ser escalonada De acordo com o resultado em que aquele crime possa causar no corpo, no físico dessa criança e adolescente É também considerado um crime hediondo, ou seja, o que não traz alguns benefícios para aquela pessoa que é condenada Ou agressor, quando condenado, ele tem ali uma rigidez maior em relação ao cumprimento dessa pena corporal E quando nós falamos de violência contra criança, é bom deixar claro que não é só a violência sexual Nós temos outros tipos de abuso, o abuso psicológico, por exemplo, o abuso corporal, que é quando você se excede no castigo físico Então a legislação penal traz uma gama de crimes que pode penalizar o agressor da forma como ele vem agindo em desconformidade com aquela criança e adolescente O dia 18 de maio foi escolhido porque em 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, neste dia Um crime bárbaro chocou todo o Brasil e ficou conhecido como Caso Araceli A criança de apenas 8 anos foi raptada, estuprada e morta por jovens da classe média alta O crime, apesar de sua natureza hedionda, segue impune Em Petrópolis, desde 2014, a Comac promove durante todo o mês de maio ações educacionais com crianças, adolescentes e jovens Atendidos pela instituição com o intuito de evidenciar a importância do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes A Comac, desde 2014, realiza ações de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes Não que não realizasse antes, mas em 2014, acho que o município passou a falar mais sobre isso A sociedade civil e governo se uniram através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente E aí lançaram a campanha Tem Atitude, virou uma lei municipal E a partir daí, nós também, sociedade civil e governo juntos, numa política pública municipal Nós criamos a lei municipal 7.382, de 2015, que trata de um protocolo de atendimento à criança e ao adolescente com suspeita de abuso sexual Abuso e exploração sexual, justamente para não ter a revitimização e divulgar o DISC-100, o DISC-125, o DISC-127 E ter o Conselho Tutelar como a porta de entrada em casos de suspeitas Porque o abuso, você não precisa ter o fato consumado O primeiro sinal de suspeita, qualquer um de nós precisa denunciar para salvar essa criança e esse adolescente As atividades como leitura de textos, elaboração de cartazes, sessões de filmes e rodas de conversa, dentre outros Tem como foco central transmitir informações claras e objetivas Voltadas para cada faixa etária atendida Sobre a necessidade de denunciar situações de abuso e exploração sexual E como denunciar Para a presidente da Comac, o que fez subir o número de casos de abuso sexual e infantil Foi a conscientização da população e o acesso aos canais de denúncias nos últimos anos É comum nós ouvirmos falar no Brasil afora que aumentaram os números de abuso Os números não aumentaram As pessoas passaram a denunciar As pessoas passaram a acessar os serviços Por exemplo, lá em 2014, eu fui secretária de assistência social E o município fez um trabalho muito pesado de combate ao abuso Nós tínhamos o Disque 100, mas o Disque 100 não recebia ligação de celular Então, todos os DDDs 22 e 24, por uma ação de Petrópolis, passaram a receber ligações de celular Então, nós temos uma falsa impressão de que os números aumentaram Mas as pessoas passaram a acessar os canais de denúncia As denúncias de qualquer abuso sexual Ou outro crime contra os direitos humanos Pode ser feita de forma anônima e gratuita pelo Disque 100 Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que o Pico do Couto em Petrópolis Entrou no ranking dos locais que registraram as temperaturas mais baixas do país Com a chegada dos ventos mais frios, os moradores da cidade imperial Já estão sentindo o impacto desta transição do outono para o inverno O Pico do Couto é uma montanha localizada na Serra dos Órgãos em Petrópolis Com 1.685 metros de altitude, é considerado o segundo ponto mais alto da Serra Fluminense Perdendo apenas para o Pico da Pedra do Sino Para os meteorologistas, a localização elevada do pico é utilizada para obter informações Sobre as condições climáticas da região, como temperatura, umidade, pressão atmosférica e ventos E nesta semana, o local tem registrado temperaturas que estão entre as mais baixas de todo o país Na quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia constatou que o local registrou a mínima de 6,9 graus E nesta quinta, já foi registrada a mínima de 6,5 Durante o outono, Petrópolis costuma apresentar temperaturas mais amenas do que no inverno Mas ainda assim, pode fazer frio no município, especialmente durante as noites e madrugadas Dados recentes do INMET indicam que as temperaturas costumam oscilar entre a mínima de 10 e 20 graus Mas em dias mais frios, podem chegar a valores próximos aos 5 graus Eu acho que esse ano, o outono entrou bem frio Está bem pouco engeladinho, vento engeladinho Eu sou petropolitano, eu não consigo me acostumar com esse frio Entendeu? Eu sou petropolitano, moro aqui a vida toda e eu mesmo não me acostumo Tem quem goste e tem quem não goste O INMET informou ainda que aqui em Petrópolis, nesta sexta, sábado e domingo As temperaturas vão continuar baixas, podendo chegar a mínima de 10 graus E é bom preparar o casaco, porque o Instituto informou que a névoa úmida vai ser predominante Durante o final desta semana, com possibilidade de chuva na parte da noite de sexta-feira Apesar do frio impactante, esta época é considerada ideal para quem busca um clima mais tranquilo E deseja desfrutar das atrações turísticas da região serrana Sem enfrentar a grande demanda de turistas que fogem do calor intenso no verão Embora os petropolitanos já estarem sentindo frio na pele O inverno tem o início oficial marcado para o dia 21 de junho Está mais frio, eu não sou de usar isso aqui, não sou de usar isso aqui que eu estou Está mais frio Você gosta do frio? Gosto, gosto sim, esse frio assim tão intenso não Aquele frio mais assim 20 graus, sabe, 22 graus, acho bem legal A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos Publicou mais dois editais para a 34ª Bauernifest Permissões de uso de foodbikes e de empresa para operacionalizar o restaurante Estão entre essas licitações As licitações na modalidade pregão presencial são do tipo maior lance por lote Está aberto o edital que vai definir a empresa especializada em preparo, serviço E comercialização de alimentos tipicamente alemães E que ficará responsável pela operação do restaurante oficial da 34ª Bauernifest O restaurante terá 245 metros quadrados E vai funcionar no estacionamento da Casa da Educação Visconde de Mauá As propostas serão recebidas nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã Já o pregão presencial para a permissão de uso das foodbikes Será no dia 24 de maio, também às 10 horas da manhã No total serão oito foodbikes, duas no Jardim do Palácio de Cristal Quatro na Rua Alfredo Pachá e duas na Praça da Liberdade Onde serão comercializados brownies, chocolates, bombons, biscoitos, bolos e doces variados Os pregões presenciais serão realizados na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações No novo Centro Administrativo da Prefeitura de Petrópolis, na Rua Tereza, no número 1515 Os editais estão disponíveis no Portal da Transparência, na área de licitações No site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br A 34ª Bauerfest vai ser realizada entre os dias 23 de junho e 9 de julho de 2023 Nesta sexta-feira, um mutirão será realizado em Nova Friburgo, na Unidade Básica de Saúde do Suspiro A ação tem o objetivo de atualizar o cadastro dos beneficiários do Bolsa Família A ação vai ser realizada às 9h da manhã para os moradores do centro, na Unidade Básica de Saúde do Suspiro De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo Os agentes vão fazer os acompanhamentos dos dados essenciais para o Bolsa Família Entre eles estão, por exemplo, a checagem da caderneta vacinal, pesagem e medição do corpo Além de outros testes Esse processo é importante para garantir o benefício e não ocorrer a suspensão devido à falta de informações Os beneficiários devem levar, então, quais os documentos? São os seguintes Caderneta de vacinação Caderneta pré-natal em casos de gestantes E também o número de inscrição social, o NIS Ou também, como é conhecido, o cartão Bolsa Família Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio Obrigada, Richard, pelas informações E você vai ver depois do intervalo Anvisa concede registro de vacina contra quatro tipos de meningite Projeto Empoderadas leva orientações de combate à violência contra mulheres no Estado do Rio O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realiza debate na próxima sexta-feira Em prol de ampliar as políticas públicas para os idosos Cia de Cães K9 de Teresópolis conquista o segundo lugar em prova no Campeonato de Cães das Guardas Municipais do Brasil Petropolitano vence segunda etapa e é vice-líder no Carioca de Carte Correio Petropolitano na TV volta já Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias, em uma banca perto de você Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência Vai realizar um debate com o objetivo de discutir políticas públicas a favor dos idosos na sexta-feira A ação vai ser realizada com secretários e gestores dos municípios de todo o Estado do Rio de Janeiro A ação foi idealizada após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acompanhar as reclamações e denúncias enviadas à ouvidoria do MPRJ De acordo com os dados, foram registradas entre janeiro e abril deste ano 545 relatos sobre negligência ou algum tipo de violência contra a população idosa Entre esses relatos estão, por exemplo, a violência psicológica, o abuso financeiro e seguido da violência física Entre os três primeiros meses deste ano, a ouvidoria também recebeu 68 violações coletivas Como, por exemplo, a falta de acessibilidade, a falta de gratuidade também no transporte público Além de falhas no serviço e prestação de saúde a essa população O evento vai contar com rodas de conversas, diálogos e, lógico, a criação e propostas para ampliar as políticas públicas voltadas para os idosos Esse evento vai ser realizado no auditório do MPRJ de 9h30 da manhã até o meio-dia e meia No entanto, para aqueles que não puderem participar presencialmente Esse debate também será realizado de forma virtual por meio do canal do YouTube do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio Obrigada, Richard, pelas informações O piloto petropolitano, Maurílio Ferreira, foi o vencedor da segunda etapa do Campeonato Carioca de Karte Disputada no dia 29 de abril As corridas de kart são uma atividade esportiva que vem ganhando popularidade em todo o mundo A atividade divertida e emocionante para muitos é uma maneira diferente de passar o tempo com amigos e familiares Mas há quem goste tanto do esporte que começa a participar de disputas profissionais Este é o caso do piloto petropolitano, Maurílio Ferreira Que recentemente se consagrou como vice-líder do Campeonato Carioca de Karte Para mim é muito importante, porque quando você adora o que você faz Eu gosto do kart, gosto de velocidade Estou há 24 anos andando de kart, gosto de competição Você receber um troféu é tudo o que você quer Tem uma medalhinha que for você já te satisfaz Então isso aí te renova, entendeu? Você vê que você está competitivo E te abre os olhos para você continuar Então atrás de um carioca, quem sabe não pode vir um brasileiro O sistema de pontuação do Campeonato Carioca prevê a disputa de duas baterias por etapa E os pontos determinam a formação do pódio Após isso, todos os competidores são pontuados novamente De acordo com o resultado da etapa Nesta segunda etapa da temporada, a competição superou a casa dos 100 inscritos E esse é um campeonato federado, pela Federação de Automobilismo do Rio de Janeiro Ligada à Confederação de Automobilismo Brasileiro Então, como era federado, eu nunca participei de um campeonato assim E eu assim, na minha idade hoje, com 64 anos, eu falei Poxa, estou até hoje andando de kart e nunca entrei em um campeonato federado Eu vou entrar para ver qual é Porque você vai disputar com gente mais preparada, né? E entrei de cabeça, foi o que aconteceu Para Maurílio, as pistas emocionantes e radicais são muito mais do que entretenimento Elas podem ser o pontapé inicial para pessoas que desejam se profissionalizar nos esportes Os campeonatos profissionais podem ser uma ótima maneira de incentivar novos atletas No calendário do Campeonato Carioca 2023 A terceira etapa está marcada para o dia 27 de maio Toma aí, no Carioca, batalhando para ser campeão no final do ano Porque ainda falta cinco etapas Vitórias como esta são de extrema importância para o Maurílio Além de trazer mais visibilidade para o piloto Os resultados positivos são uma ótima forma de conseguir patrocinadores Para participar do Campeonato Carioca de Kart As despesas de Maurílio ultrapassaram os seis mil reais Eu estou em busca de patrocinadores, né? No Petrópolis, quem puder, estiver me assistindo, puder aí me ajudar com alguma coisa Ótimo, porque a despesa não é pequena E o resultado ajuda Porque você, para conseguir um patrocinador, ele quer ver resultado Se eu já começo um campeonato tendo um bom resultado, acho que já ajuda muito Você não pode ficar andando atrás Como é que o patrocinador vai te ver, né? Você tem que se esforçar para ter um bom resultado Ajuda no patrocínio, né? Maurílio é aposentado E começou a praticar o esporte aos 40 anos No começo, ele tinha receio de participar por ser mais velho Mas acredita que atitudes como a dele Possa motivar outras pessoas mais velhas a participar Eu falo o seguinte A idade da gente está na cabeça da gente Então, se você gosta de um esporte, seja ele qual for Cara, se dedica Se você gosta, por que não fazer, né? A vida está aí para isso, para a gente aproveitar Então, depois de aposentado, você fala Pô, já fiz tudo na vida Nada, vamos buscar mais alguma coisa, né? A vida continua Eu acho que a vida não parou Aquele é se estar se achando, sei lá, com a idade avançada Não posso fazer mais nada Cara, sempre tem um jeitinho e você consegue Entendeu? Basta você se dedicar Basta gostar Gostar, se dedica um pouquinho e você consegue Nunca é tarde A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Concedeu um registro para a produção nacional da vacina contra meningite A ACWY conjugada Que protege contra quatro tipos da doença O imunizante poderá ser produzido pela Fundação Oswaldo Cruz E pela Fundação Ezequiel Dias Em parceria com a farmacêutica GSK Detentora da Tecnologia O Programa Nacional de Imunizações Recomenda o esquema de duas doses da vacina meningocócica Ser conjugada aos 3 e 5 meses de vida E um reforço aos 12 meses de vida Já a vacina ACWY conjugada Ela é recomendada para adolescentes na faixa etária de 11 e 12 anos Em dose única Recentemente, o Ministério da Saúde Ampliou a indicação para os adolescentes de 13 e 14 anos Visando reduzir o número de portadores da bactéria Estima-se que em todo o mundo ocorram mais de 1 milhão de casos De meningite bacteriana a cada ano E caso não haja tratamento A taxa de mortalidade pode chegar até 70% Entre os anos de 2009 e 2021 No Brasil foram confirmados Mais de 219 mil casos de meningite bacteriana Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio Obrigada Rafa A primeira companhia de operações com cães Da Guarda Civil Municipal de Teresópolis Conquistou o segundo lugar na prova de faro-detecção No 13º Campeonato de Cães das Guardas Municipais do Brasil Realizado nos últimos dias 12 e 13 Em Mojimirim, São Paulo Na classificação geral, a companhia ficou em quinto lugar Durante o evento, que contou com a participação de 52 cidades Também foi promovido o 2º Congresso Municipal K9 A iniciativa tem o objetivo de aperfeiçoar E fortalecer o trabalho das forças de segurança Com a importante atuação dos cães O destacamento K9 conquistou o segundo lugar Na competição a nível nacional O que é uma grande conquista Da primeira companhia de operações com cães Da Guarda Civil Municipal de Teresópolis E diante do sucesso O governo municipal anunciou Que escreveu a cidade Para sediar a próxima edição Do campeonato em 2025 O evento acontece De dois em dois anos E foi organizado pela Comissão Organizadora De Campeonatos de Cães de Polícia GCM E a Secretaria de Segurança Pública De Mojimirim Por meio do Grupo de Operações com Cães Com o objetivo de conscientizar as mulheres Sobre os diversos tipos de violência O projeto Empoderadas Vinculado à Secretaria de Estado De Desenvolvimento Econômico Tem realizado diversas ações Em prol do combate à violência O projeto Empoderadas É um programa do governo do Estado Que tem como objetivo O enfrentamento da violência Contra as mulheres Por meio de palestras e eventos Os colaboradores ensinam técnicas E capacitam o público feminino Em como agir em situações de violência A importância está aí nas mídias Nos dados Enfim, divulgados Infelizmente, segundo o último dossiê Mulher O Rio de Janeiro acaba de ocupar Uma triste colocação no ranking Nacional O Estado do Rio de Janeiro Hoje é o segundo Estado Onde mais se cometem crimes de feminicídios Então, assim A gente poder ter essa ferramenta Onde a gente propaga Ferramentas técnicas Para ensinar essas mulheres A saber agir diante de um ato criminoso Seja de um estuprador De um assediador De um feminicida De um agressor doméstico Enfim É fundamental a gente Passar para essas mulheres Como elas podem e devem agir Diante de atos criminosos De acordo com o dossiê Mulher Divulgado pelo Instituto de Segurança Pública O ISP Foram 78.318 registros De violência no Estado A violência moral e psicológica Foram as mais registradas Seguida pela violência física O projeto também disponibiliza Cursos de capacitação profissional E atendimento psicológico Atualmente o Empoderadas Contém 57 unidades Espalhadas por todo o Rio O objetivo é que 70 Estejam em funcionamento Até o mês de junho A expectativa é que um polo Seja inaugurado na região serrana Até o mês de agosto A gente não ensina a mulher a bater em homem A gente não trata violência com violência Nós fornecemos ferramentas técnicas Preventivas de segurança Exclusiva para mulheres Então vem desde o pré O que antecede um ato criminoso Como eu posso perceber os sinais Os indicadores Os indicadores Se aquele cara pode vir a se tornar Um criminoso doméstico em potencial E que infelizmente pode também ser O provável feminicida Então a gente ensina a mulher Quando a gente fala que a gente não utiliza O termo nem defesa pessoal Nem autodefesa É que a gente ensina a mulher a se defender De uma agressão psicológica De uma agressão moral De uma tentativa de importunação sexual O projeto Empoderadas também Realiza ações itinerantes No próximo sábado Um workshop será realizado Na cidade de Belfor Roxo As ações também são realizadas Nas escolas De acordo com a coordenadora O combate à violência contra a mulher Deve ser uma pauta De toda a população Eu gosto sempre de ressaltar isso Richard Infelizmente a violência contra a mulher Não é um problema só das mulheres É um problema dos homens também Não são todos os homens Que são agressivos Não são todos os homens Que são estupradores Todos os homens Que são criminosos Muito pelo contrário A maioria dos homens São incríveis São bons cidadãos São bons companheiros Bons amigos Enfim Então assim É importante que se um homem Estiver sendo testemunha Ver ali uma Brincadeira só é Quando os dois lados Acham legal Sabe Então Reprimir Uma postura machista Uma postura Oportunista Uma postura criminosa Criminosa As denúncias de violência Contra a mulher Podem ser feitas Por meio do telefone 180 Ou a própria polícia militar Pelo telefone 192 No estado do Rio de Janeiro As mulheres Podem fazer as denúncias E registrar o boletim De ocorrência Por meio do aplicativo Rede Mulher Disponível para as plataformas Android E IOS De forma gratuita Iniciou esta semana O projeto Livros nas Praças Uma iniciativa Da Prefeitura de Pati Do Alferes Em parceria com O Ministério da Cultura E a Iguá Que tem como objetivo Levar a cultura literária Para todos O ônibus biblioteca Conta com um acervo De dois mil livros E estará presente Na Praça da Estação No centro da cidade Até o dia 19 de maio Das 10 horas da manhã Às 4 da tarde Os alunos da Rede Municipal De Educação Já estão participando Da ação Vamos agora A previsão do tempo Para esta sexta-feira A sexta-feira em Nova Friburgo Será de céu Com muitas nuvens E possibilidades De pancadas de chuva Em regiões isoladas No período da noite A temperatura estável Ocasionará em mínima de 8 E máxima de 21 graus Em Teresópolis A previsão também É de pancadas de chuva Durante a noite As temperaturas Variam entre mínima de 9 E máxima de 21 graus Em Petrópolis A situação é parecida Céu encoberto No período da manhã E tarde E pancadas de chuva À noite A temperatura também Vai ficar estável Com mínima de 10 E máxima de 23 graus Em Paraíba do Sul A sexta-feira Será de céu encoberto Sem possibilidade de chuva No termômetro As temperaturas Variam entre mínima de 11 E máxima de 25 graus Em Partido Alferes A situação é parecida Céu com muitas nuvens E possibilidades De pancadas de chuva As temperaturas Variam entre mínima de 11 E máxima de 25 graus Em Tregios Do período da manhã Até a noite A previsão é de céu encoberto Não há possibilidade de chuva As temperaturas Variam entre mínima de 11 E máxima de 26 graus Já os ventos Serão fracos Porém Muito gelados Nessa sexta-feira Nas cidades citadas aqui Na previsão do tempo E que integram Parte do interior Do estado do Rio de Janeiro Mas é sempre bom lembrar Que em caso de emergência A população deve entrar Em contato Com o corpo de bombeiros Por meio do telefone 93 Ou com a defesa civil No número 99 Para ficar ainda mais informado Basta acessar o nosso site tvc16.com Ou o Facebook TV Correio da Manhã O Instagram Correio Petropolitano E nosso YouTube TV Correio da Manhã Além disso Você pode mandar Denúncias E sugestões De reportagens Para o e-mail tvccorreiodamanhã Arroba gmail.com Ou para o nosso WhatsApp DDD24 99839 8384 Amanhã a gente está de volta Com muita informação E as principais notícias De Petrópolis Nova Friburgo Partido Alferes Três Rios Teresópolis E Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano Na TV Traz para você TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã